Bom dia treinerandos, hoje vamos iniciar o vídeo com a reflexão de Buda, ao dormires nos campos e pradarias uruguaias, não deixeis que seu tênis e sua meia fiquem soltos, pois que poderá haver uma chuva e encharcá-los, adivinhar? Se liga, se liga, para quem não entende despaginó Dio Cristo, o tênis estava aí também, também, o tênis estava aqui também Bom dia, criatura, tudo bem? Tudo bem? O que que rola hoje? Rola uma ida, ai está molhado, uma ida para a colônia de sacramento Colônia de sacramento Jardim de 4 horas e pouco, né? Recoger las cosas E picar la muela Ela foi lá Ontem chegou um grupo de brasileiros, tem um monte de brasileiros viajando aí, olha lá Então, tem aquele motorhome, motonibago ali e tem mais dois trailers fechando o quadrilátero ferrífero ali A gente bateu papo com eles Eles estavam chegando à noite, né? Estavam querendo comer, coisa e tal A gente tem falado, se falado por WhatsApp, né? Nós estamos num grupo De WhatsApp, formamos um grupo de WhatsApp só dos brasileiros que estão viajando por aqui A gente troca a dica, então, ah, por aqui tem, eu campe aqui assim, eu até assado Ah, já foi, não fui, fica aqui, fica lá, vai por aqui, vai por ali E tem sido legal Então é isso aí Arrumar as coisas e levantar acampamento Até já Duas curiosidades Nenhum supermercado aqui tem sacolinha plástica Você tem que levar a sua sacola E... Ou levar na mão, então Jogar no carro Então é O nosso Nossos lixinhos Que a gente normalmente usa sacolinha Tanto aqui como no banheiro, na cozinha como no banheiro É... Tem uma certa escassez Vou ter que comprar saco de lixo mesmo E a outra curiosidade É que banheiro não tem papel higiênico Nenhum De campings e tal, né? Só em restaurante mesmo Aí você tem que levar o seu Então tudo que é banheiro Tem que levar o seu próprio papel higiênico Galera Até Tchau, tchau Essa colônia do Brasil aqui Bora lá Muito bem trailerados Saímos Agora são dez e pouco Agora são dez e pouco Fizemos o serviço de descarte lá Dumping service, como dizem os americanos E... Vamos com destino a colônia de sacramento Nossa próxima parada Estamos saindo aqui de... Região de Mar del Plata Ponta Magena E vamos passar para o Montevidéu E vamos ficar depois do Montevidéu Aí se der vontade A gente volta só com o carro Para evitar ficar na buvuca da cidade grande de Montevidéu É isso aí Uma dica que eu estava falando com a Diana agora Se você vier, traga o seu café, viu? Porque aqui o café custou o olho da cara E... Para o Montevidéu Para o Montevidéu Então aqui... Vendagem Mais um Vendagem Perto de Montevidéu Olha lá, viu pessoal Que é... Forrado de semófilo Que alegria Que alegria Que alegria Que alegria Deve ser agradável Precisa pegar todos os verbinhos Ah... Bom... O que temos aqui? 200 metros de cima a frente Maravicha Irmã... Maravilha Paradinha para lanche Fala Jean Hum? Você está comendo uma empanada? Como está a sua empanada? Mediabueca? Parece pastel brasileiro Que o recheio fica colado em um lado só Cheio de ar Eu estou no sorvetito aqui Compramos um refri de pomelo É isso aí Já já prosseguiremos Quanto tempo está dando aí para chegar lá? Mais ou menos Contava Uma hora e pouco Vamos Vamos Então treinando Depois da muvuca ali perto de Montevideo Aquele monte de faróis A estrada fica bem mais tranquilinha E Bastante campo aqui Só uma Constatação que fizemos Que todos os postos E todas as tendas Que tinham coisas gostosas Ficavam do lado de lá Do lado que a gente estava indo Não tinha nada para parar Mas conseguimos um posto É, conseguimos um posto Nós abastecemos A gente pegou sorvete Eles já viram Tinha um bolo de mulher fofoqueira Que não parava de falar Não atendia a gente E é isso E é isso Ainda faltam 50 km Para chegar em Los Nogales E aqui a estrada E daqui a pouco A gente Mostra para vocês Quando a gente chegar por lá O que eu faço É? Não foi Entrei Leirandos Chegamos aqui Depois de 5 horas De viagem O camping chama Los Nogales Los Nogales é um local aqui, é um bairro, enfim, é colônia de sacramento, acho que o distrito é colônia de sacramento, dentro de colônia de sacramento tem os bairros, enfim, e Los Nogales é um deles, é um camping como a maioria aqui no Uruguai, ele é bem natureza, árvore e tal, nada muito estruturado, tem como todos, parrijas, parigeiras espalhadas por todo o camping, tem um ponto de luz, 220, água, é um ponto, é ali, perto dos banheiros ali, tem uns tanques, umas pias, então a gente encostou lá, abasteceu, encheu, e dali para cá é pertinho, a gente na verdade tem bastante água, e precisar puxa até lá, enche outra vez, tem uma outra torneira que eu achei um pouco ali adiante, mas são os dois únicos pontos do camping, e ali a torneira fica, não deu nem foco, ficou tão longe que dá, mas não tem como ficar lá, porque lá também é caído e tal, e bate sol, então assim, não tem, a não ser que tenha uma langueira de 100 metros, que não é o nosso caso, mas não precisa ficar conectado, tem bastante água aí, dá para se aguentar bem, a gente ficou, vocês viram, quem está acompanhando viu, lá em Santa Tereza, no Parque Santa Tereza, a gente ficou lá também, tranquilo, as nossas expensas, não tinha nem luz, aqui tem luz, enfim, é isso, esse é o esquemão, camping, é um camping rústico, vou mostrar para vocês o banheiro, tem horário de banho quente, eles acho que ligam algum aquecedor aí, alguma coisa assim, não sei qual que é o esquema do aquecedor, mas tem horários aqui, quer ver? Olha lá, das 11 às 13, das 21 às 23, vamos ver, espero que não tenha ninguém, se tiver a gente desliga, tem um espaço do nada, bem amplo, um bancão, e aqui é outra sala de canão mesmo, com as quente e frio aqui, tipo exército coletivo, não tem nada, bem simplão mesmo, e está fazendo um eco, privado é assim, esquema rodoviária 1950, está certo, e como sempre, o próprio higiênico, você que traga. É isso, não tem ideia do preço, porque não tinha ninguém, a gente chegou, está tudo fechado, a secretaria lá, o registro, a gente se instalou, e eu não sei se a gente vai sair hoje, depois de 5 horas de viagem, tomar uma cervejinha só para relaxar, e vamos ver, na hora que chegar alguém, a gente faz o registro, ali tem o trailer lá dos cariocas, família carioca, que está passeando, a gente encontrou no camping anterior ali, na Punta Bajena, aliás, se você não assistiu, não está entendendo do que eu estou falando, dá uma olhada nos vídeos atrás, no vídeo anterior a gente estava em Punta Bajena, eles estavam lá, eles vão fazer a Argentina, vão subir, não sei quando é que eles vão, não lembro se eles vão para o Patagônio ou não, enfim, mas eles vão para a Argentina, daqui tem o Book Bus, que é um transporte que você entra com carro, com trailer, ou vai só a pé e tal, eles foram lá comprar passagem, ver como é que é o esquema lá, para atravessar para a Argentina, a gente vai continuar aqui só no Uruguai, encontramos com eles, agora encontramos com eles aqui, vamos ver se dá tempo de bater um papo aí, porque lá, quando a gente chegou, eles estavam saindo, saíram bem cedinho, então é isso aí, esse é o Campo em Los Nogales, em Colônia do Sacramento, qual é a novidade, entraremos em edição extraordinária, aguarde! Aqui está a dona patroa, medita a bunda, que pensas, que fases, Diana? Relaxando, né, depois da viagem, descansando, é isso aí, descansemos, pois. Bom dia, meus queridos trailerandos, acordamos aqui, em Colônia de Sacramento, ontem nem fechamos o vídeo, não sei como é que eu montei isso aí, se você não está acompanhando a nossa viagem, se inscreve aí no canal, a gente está viajando de trailer, pelo Uruguai, estamos em Colônia de Sacramento, hoje vamos visitar a cidade, é isso aí, aliás, antes nós precisamos passar lá, para fazer a chegada, porque ontem, a gente chegou, não tinha ninguém no camping, a gente se instalou, descansou, relaxou, continuou sem chegar ninguém, aí nós dormimos, e tudo bem, hoje deve ter, espero que tenha alguém lá, vamos ver. isso é uma coisa, bem legal aqui no Uruguai, a educação das pessoas, o camping está cheio, não está lotado, mas está cheio, barraca que tem, barraca aqui atrás, 3, 4 metros do nosso trailer, do lado de lá, ali cheio, tinha dois alemães acampados aqui, bem na frente, e a gente não ouve nada, todo mundo fala, num tom normal, ninguém berra, ninguém liga som, uma super educação, muito legal, então o camping está lotado, não quer dizer sinal de bagunça, pelo contrário, muito legal isso aqui no Uruguai, devemos fazer sinal de bagunça, As vezes as pessoas falam assim, ah, mas o camping é muito ruim, porque lá não tem água, ou o ponto fica longe, ou então, ah, porque é energia elétrica, olha isso, esse contato com a natureza, essa paz que você tem aqui, é impressionante, eu não troco isso para uma torneira de água num camping com piscina e som alto e gente fazendo baderna e barulho, nem a pau é juvenal, estamos em casa aqui, se precisar a gente arrasta o treino até a torneira, enche o tanque e volta para o lugar, muito gostoso, os passarinhos. Atenção, depoimento forte, você não é obrigado a assistir. Gente, eu ontem mostrei o banheiro, aquela privada de chão, tipo rodoviária 1950 que tem aqui, hoje fui fazer um test drive, vou contar para você, trailerando, que teve coragem de assistir até aqui, se não, volta para frente, 3, 2, 1, é o seguinte, primeiro que, dependendo de como você consegue ficar agachado, nem todo mundo consegue ficar agachado com toda a planta do pé, eu, por exemplo, não consigo, eu só consigo ficar com a parte da frente do pé agachado, então, a minha é uma coisa desequilibrante. Segundo que, nos banheiros do Uruguai não tem papel, então, você precisa fazer esse agachamento com o papel na mão, porque você não vai botar o papel gênico ali no chão, né, que está, é chão de banheiro. Terceiro que, a roupa, se você for de calça, está fregado, de bermuda, está meio fregado, então, eu tive que tirar a bermuda e ficar só de cueca, para poder usar o banheiro. E, aí você agacha e tenta ficar equilibrado ali, faz o que tem que fazer, e para se limpar, meu amigo, bicho ruim, feio o negócio, muito feio a coisa. Ah, e dizem que é mais higiênico, que a posição facilita, o intestino, sei lá, que diabo, meu, sem chance, no banheiro feminino não é, né, Diana? Não, é privadinho, vaso normal, com tampinha, bonitinho, pois é, os homens aqui sofrem. E, é isso, não curti, não compartilhei. Isto posto, voltamos ao vídeo normal, podem trazer as crianças para a sala. E é uma das ruas da parte antiga da cidade, elas são todas calçadinhas de pedra, ó, parada de pípedo, né? E olha as árvores, coisa linda, enorme. A fundação de Colônia de Sacramento é, data de 1680, pelos portugueses. E aqui você tem as ruínas da muralha e a entrada da cidade. Olha que legal. Então, tinha uma porta aberta e pelo mapinha, o museu que a gente ia é por aqui. Já invadiu a casa da senhorinha, que estava varrendo. Eita, nós, assim vamos. Então, vamos. Legenda Adriana Zanotto